Irrátir o som de um meio-dia Tô escutando essa melodia Irrátir e força com sintonia Faça a melodia doce naquela palma Eu só faço com o tribunal Se você ajudar Caso final Sem pra nós pra cruzar Então você protege os sonreiras Sacata então pra quem ia confiscar Excelência sem mais perguntas pro caso Então Eu não me considero só rodou de ninguém Eu sempre fui da minha autorização fazer o bem Só que por conta da corrupção Não pude não sentado fazer o bem Casa encerrado Eu não aceito esse resultado Então esperem um momento Acabaram os argumentos É hora do julgamento Um momento Moleque me diz que é você Se bem que no momento eu ando tão se iludindo com o sistema do mundo que eu nem quero saber Eu tô fazendo coisas que eu antes julgava errar Eu não vou te dar meus pontos pois acho que tá mentindo Mas já que quer tanto me enfrentar assim Então expansão de domínio No tribunal No tribunal Sem ser a julgada Caso final Sem pra nós pra cruzar Então você protesta Então se desoneia Desacata então pra quem ia confiscar Excelência sem mais perguntas pro caso Então tem rádio O réu culpado O réu Itadori Yuji é acusado de suspeita de cometer assassinatos em Shibuya Usando as informações que foram dadas foram várias segundo o que disseram as testemunhas Mas por que você se declara o culpado se nas provas enxergo que cê não mata tanta gente? Eu não vou mais lutar Itadori é inocente Provavelmente cê já matou pessoas Só com conta da sua vontade e ri eu acredito nisso Eu não tenho o direito de julgar ninguém afinal também errei Eu sei que no sentimento de ser horrível Eu pretendo me entregar Isso é que fiquei de antes de uma última luta Os altos vão se enfrentar Satoru Goji contra Ryoma e Sukuna O resultado dessa luta ninguém esperava O Ju morreu e não podemos ficar parados Só tem um jeito de vencer Todos contra o mesmo ar Após a morte de Goji, acabe a noite e pedi você E se for pra te vencer a explosão é melhor aposto Aceito garantido Eu ganho as terceiras instâncias Você estiver no tribunal Eu apresento as novas provas Sobre o massacre de Boi Itadori não teve culpa Quem fez o massacre então? Quem teve em todas as lutas era Ryoma e Sukuna Já chega de enrolação Eu sei como isso funciona Rito Agilize O máximo que pode O Sukuna é culpado Ou seja Pena de morte Com a espada do casco agora eu estou Se eu acerto é somente o golpe você será morto Eu tô surpreso pois em questão de talento Você é comparado a Satoru Gojo Eu tô tentando te acertar Eu tô tentando te acertar voltar só um pouco Energia arrefeça pra poder curar o robô Aprenda e faça igual Gojo Não vou dar outra chance de novo A sua mão acertei Meu relâmpago tá primeiro Devo tentar outra vez Por cada um tu vendeu Já que eu não aceitarei Faço o que tem que ser feito E cada hora tá tudo bem A finalção dos terceiros No fim lembrei daquela conversa Quando estávamos sozinhos Você pediu pra eu sobreviver Não me peça algo impossível Não consegui olhar nos seus olhos Por que? A copiar me destruí Porém Agora eu sinto que posso E hoje Tá tudo bem No tribunal Você sei a julgar Caso final Sem pra nós pra cruzar Então você é protesta Hoje sou reira As a cara tem todo o poder E a tipo de risco É perícia Sem mais perguntas crucas E não tem mais O é o fado A衝動 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho.